Gente, voltei, voltei porque eu tenho uma coisa pra falar pra vocês desde ontem, né, mas eu tava pensando meio primeiro, tá, antes de abrir a minha boquinha pra falar, porque na verdade eu não vou falar nada que vai deixar ninguém espantado não, gente. Só que eu estou muito, assim, espantada é da briga, né, de youtubers, dois youtubers, né, misericórdia, é desnecessário tanta ofensa, né, um é o Brasil Portugal, tá, gente, que eu vou ser sincera, conheci o Brasil Portugal, fui no canal dele, sou inscrita dele e gostei demais dele, gosto dele, gosto do jeito dele que ele fala, ele é um... Uma pessoa, assim, que brinca muito, tá, bem, tá, e até achei estranho quando ele abriu um vídeo lá ontem, tá, que eu não falei ontem porque eu esperei pra ver, né, tinha a resposta da outra pessoa e teve, então hoje eu vou falar. Ele tava falando da dona Fátima Castro, tá, que eu não conheço o canal dela, vejo às vezes, né, não que eu não conheço ela, não sei do que se trata, do que ela fala, não vou no canal dela. Do Brasil Portugal eu já vou mais, que eu dou muita risada com as maluquice dele, é o jeito dele de ser engraçado, e eu gosto de dar risada, né, fazer o quê? Agora, a briga entre os dois, né, já saiu da... já tá saindo aqui de dentro do... da plataforma, a gente tá ficando chato pros dois. Não vou ficar do lado do meu amigo Brasil Portugal e nem da Fátima Castro, né, porque ontem o Brasil Portugal, né, como eu disse, sobre a Fátima Castro eu não conheço nada, nunca me interessei, assim, de procurar saber nada, respeito totalmente ela, lógico, assim, como ela também não deve me conhecer e me respeita, né, porque nunca falei nada dela, mas ontem o Brasil Portugal, né, ele contou uma coisa aqui, tá, no vídeo dele, tá, sobre um dinheiro que era pra ser usado de uma forma, e a Fátima Castro, né, acabou que usou de outra forma, que não foi certo, foi palavras do Brasil Portugal. Eu falei, meu Deus, não acredito nisso, e ele disse outras coisas ainda, né, como canalhas também envelhece, coisas do... Então, nesse sentido aí, gente, que todo mundo sabe, né, que realmente os canalhas envelhecem, não tô falando da Fátima Castro, em geral, né, eu sempre soube disso, e tô velha e se eu for canalha, eu vou continuar sendo canalha, né, porque eu não mudei nada, nada, a idade não me fez mudar em nada, eu sou o que eu sempre fui, né, graças a Deus eu não me sinto canalha de jeito nenhum, mas as palavras que ele usou foram essas, tá, e foram umas palavras bem pesadas, gente, e muito mais coisa, que quem quiser vai lá no canal dele pra ver, né, e eu vi tudo, assisti tudo, né, falei, meu Deus, eu não imaginava isso, porque eu não tenho esse conhecimento, né, sobre a vida da... sobre o canal da Fátima Castro, e aí, ele falou que ia dar perseguição dela com a dona Rúbia, né, e eu fiquei sabendo de tudo isso, que eu nunca imaginei, quando eu via ela, né, muito pouco eu via ela falar algumas coisas e pronto, mas eu não imaginei de um passado desse, né, que ela tivesse aqui. Aí, tá, passou, né, eu ouvi bem, fiquei atenta, lógico, né, fiquei até assim, meu Deus, uma pessoa, né, que não demonstra, né, a Fátima Castro não demonstra nada disso, mas o Brasil e o Portugal falou, né, vamos, eu vou ver o outro lado agora. Quando foi hoje, gente, eu vi a Fátima Castro, né, te defendendo e dando uma resposta para o Brasil e o Portugal. Que tudo esse rolo aí, gente, é porque ela defende o Eliseu Silva TV e o Brasil e o Portugal tem o pensamento dele. Eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, os youtubers, né, não deveriam, assim, se eu falo bem de uma pessoa ou mal, é problema meu, né, sou youtuber. Eu acho que nenhum youtuber tem que vir aqui para me confrontar, né, então é muito chato para ambas as partes, estou sendo sincera, Brasil e Portugal, gosto demais de você, mas você tem todo o direito de falar, lógico, só que eu vejo sim, né, acho que cada um respeitar, né, mas para o outro lado também, a dona Sáxima Castro não está dando devido respeito para o Brasil e Portugal. Ele fala os palavrões dele mesmo, todo mundo sabe disso, isso aí não tem nada a ver, não diminui ele, nada, tanto que ele continua na plataforma, né, senão já teria saído, gente. Então, esses palavrões que ele fala, é, às vezes, eu dou risada fazer o quê? Eu sinto muito, mas eu dou risada. E aí, ontem ele falou muitas coisas lá, gente do céu, ficou feio, ficou tenso, ele tacou fogo no parquinho mesmo, ontem ele não teve, não economizou gasolina não, gente, o negócio ficou feio ali. E hoje a Fátima Castro veio, né, para se defender, para falar o porquê que ela falava da dona Rúbia, né, e que parou, né, que a dona Rúbia decepcionou ela. Então, isso é uma coisa que eu também penso, sabe, gente? Claro que, às vezes, a gente se decepciona, sim, com a pessoa. Muito, muito mesmo, né, e quando isso acontece comigo, a pessoa, simplesmente, para mim, ela deixa de existir. Ela pode passar nua na minha frente, que eu não vou ver. Ela morre para mim. Pior do que morre, porque quando morre, você sempre lembra, né? E, para mim, nunca existiu, sabe? É uma coisa tão fútil, que eu não gosto nem de lembrar. Não me lembro. E já me decepcionei, sim, com a pessoa aqui da plataforma. Sim, me decepcionei muito, mas nunca falo o nome dela, porque ela, para mim, simplesmente não existe, gente. Não existe. Eu falo de quem eu gosto, falo de quem tem conteúdo, né, e eu acho que o Eliseu, né, o Eliseu, não, gente, desculpa, o Brasil-Portugal, ele é muito, assim, crianção no jeito que ele faz, os índios dele, né, tanto que tem gente que gosta e tem gente que odeia, né? Eu, dois águas, um doideiro que ele fala. Só que a Fátima Castro, né, está no direito também de vir se defender, né? E aí ficou uma guerra feia entre os dois. Gente, não tá legal, não, tá chato. Porque ela fala uma coisa, até palavrões hoje ela falou, né, coisa que ela mesma disse que não tem o hábito de falar, que vai continuar defendendo o Eliseu Silva TV, sim, e que só não faz alguma coisa contra o Brasil-Portugal, né, de, tipo assim, justiça, alguma coisa do advogado, assim, porque ela teria que ir lá pra Portugal, né, e seria muito difícil pra ela. Mas, gente, no meu pensamento, eu acho que deveriam parar, né, cessar esse tipo de coisa aí, que é chato pra caramba, não tem necessidade, né? O Brasil-Portugal, não tô chamando a dona Fátima Castro de velha, não, porque eu também sou uma senhora, tá? Mas, como ela disse, ela já tá chegando nos 70 anos, e esse rapaz aí não deve ter 40 anos, uns 30 e poucos anos. Então, Brasil-Portugal, eu como uma mulher, né, já tenho ideia pra ser a sua mãe, vou te falar, quando você for falar com a pessoa mais idosa, respeita mais um pouco, meu filho, porque também, né, se pega pesado. Apesar que eu não vou deixar de gostar de você, e nem vou deixar de assistir seus vídeos por isso, lógico que eu vou. Só que também não precisa ser tanto assim, né? Você fala mesmo, você fica doidão mesmo e rasgou o pano. Gente, eu dou realizado porque ele é terrível, né, gente? Misericórdia. Agora, né, e também eu não vou ficar chorando por Fátima Castro, nada, eu só acho que ele já gerou um pouco, né, de pouca. Então, é isso, gente, que eu vim falar pra vocês, que o circo pegou fogo, literalmente, de ambas as partes, e o Eliseu Silva TV, né, que tá no meio disso, né, não se manifesta de maneira alguma, né, pelo menos pra defender a Fátima Castro, né? Não sei, gente, o que significa isso. Eu não tô aqui pra defender ninguém, só pra comentar o que eu vi, como a própria Fátima Castro disse, que é impossível você ser um youtuber e estar aqui, se não for a troco de visualizações. E ela disse certo, eu também, eu tô falando deles, porque eu quero sim visualizações, claro que sim. Se vocês dois estão dando esse show aí, pra todo mundo ver, eu tô aqui pra comentar, gente. Não quero ficar do lado de um nem do outro. Os dois tem parcelas, né? Tanto esse mocinho aí, que é o Brasil-Portugal, que tem idade pra ser filho dela, tá, Donal? Filho ou até neto, né, Donal? É. Gente, Fátima Castro, 70 anos, né, ele deve ter 30, eu não sei. Então, menino, me poupe, né, para de falar tantas coisas assim pras pessoas, mas é, fala mais pra outras pessoas, sei lá, ou não fala pra ninguém, porque não é assim também, né? Mas também ela falou pra ele muitos palavrões também, diz que vai continuar defendendo, né, o Eliseu Silva TV, ela tem todo o direito, e que só vai parar se o Eliseu pedir pra que ela não toque mais o nome dele, ou do Brasil-Portugal, né? Então, gente, é uma situação aí, ó, que só eles mesmo vão resolver. pode ser que venham ser grandes amigos ainda, a gente não sabe, não vamos falar dessa água, não beberei, porque ela mesmo riu. Se eu dou risada, gente, imagina, se ela deu risada, sendo com elas, coisa que esse Brasil-Portugal fala, imagine eu aqui, eu não aguento, ele fala umas coisas, mas não dá a impressão que é aquela maldade que vem lá do fundo, sabe? Ele fala umas coisas que acabam sendo sátira, parece que ele é um comediante, mas ele fala, né, e, enfim, gente, como ela já deu a resposta dela, ele já ouviu, né, então fica, ficou, estão quites agora, tá? Nenhum nem outro tem direito de xingar mais ninguém. Agora, se quiserem continuar, né, pôr no fogo, no parquinho, claro que eu vou vir aqui pra comunicar, né, aos amigos e tudo, mas nem por isso eu vou deixar de assistir o Brasil-Portugal, que eu gosto demais e nem vou ficar contra a Fátima Castro, né, que eu não sou inscrita, mas sempre quando ela tá falando alguma coisa, é muito difícil eu ver alguma coisa dela, mas às vezes eu vejo sim, tá, gente? Eu não imaginava tudo isso aqui na plataforma, né, esse incêndio aí por causa do Eliseu, o Eliseu, TV Silva, né, acho que é isso. Gente do céu, o negócio tá, o círculo, né, fechou, fechou de um jeito que não tem, nem sei agora, acho que os dois devem pedir desculpa, tanto a Fátima Castro quanto o Brasil-Portugal, na minha opinião, tá, pede desculpa e acabar com isso porque não vai resolver nada. A gente tá aqui pra trabalhar e pra ganhar nosso dinheiro, né, claro que a gente tem pensamentos, né, cada um tem o seu, então vamos respeitar, gente. Eu não tô do lado de nenhum dos dois, os dois são youtubers, eles têm livre arbítrio de falar o que quiserem, né, se tem alguém que tem que corrigir eles, não sou eu, é a plataforma, e se a plataforma tá concordando, quem sou eu, né? Eu já sei que o Brasil-Portugal é assim mesmo, que ele fala mesmo, mesmo assim, eu sou escrita dele, gosto das coisas dele, pronto, da Fátima Castro, não sou escrita, mas respeito muito. E eu só vim contar pra vocês o que tá acontecendo, porque tem pessoas que não tão nem imaginando tudo isso, né, e o negócio tá... Espero que pare por aqui, né, gente? Porque hoje ela deu a resposta dela pro Brasil-Portugal. Gente, então é isso, vou deixar um beijo pra vocês, e, né, se eles, eu, Silva, sentir vontade, né, de se pronunciar, né, que seria até bacana também pra acabar isso, meu Deus, até com onde vai isso? Né, gente? Então é isso, um beijo pra todo mundo, tá? Depois eu volto. Beijo, gente!